A cidade tá subindo, encostadinha no céu Homens feitos pra sair, avuando de assadeira A cidade tá subindo, ninguém mais pisa no chão Pedreiros nos edifícios, só se anda de avião A cidade tá subindo, encostadinha no céu Homens feitos pra sair, avuando de assadeira A cidade tá subindo, ninguém mais pisa no chão Pedreiros nos edifícios, só se anda de avião A cidade tá subindo, encostadinha no céu Homens feitos pra sair, avuando de assadeira A cidade tá subindo, encostadinha no céu A cidade tá subindo, ninguém mais pisa no chão Pedreiros nos edifícios, só se anda de avião A cidade tá subindo, a cidade tá subindo A cidade tá subindo A cidade tá subindo O chão Legenda Adriana Zanotto